Boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todo mundo, aqui também, ao vivo, ok. Olá pessoal, boa noite, vamos, bom, estamos um pouco adiantados, é, 20.03, a live começa a 20.05 e, eh, esperamos também alguns minutos, porque, eh, espera todo mundo, ok, bom, mando abraço aqui, nossos amigos, Farnen, Farnen de Rio, é você? Farnen do Rio? Joao, Joao Mabi, Oi Joao, tudo bem? Chefe, chefe, me chamam sempre de chefe, Joao, si chefe, eu falei para ele hoje, não me chamam de chefe, viu? Marcello, eh, o portal do sorvete, abraço, eh, Pagliares Gelato, Gilberto, Admilda, aqui já começa também no YouTube, Juliano, Juliano, é Mirko, o M, não Mirko, santo Dio, Juliano, Juliano, é, me conhece já mais de um ano e sempre me chama de Mirko, tudo bem, tudo bem, YouTube não aparece a imagem? Como não? Estou vivo, aqui aparece? E aí, que tal no YouTube? Aí, aparece a imagem? Responda, por favor? Aí, YouTube, aparece a imagem? Pamela, eh, Pamela, fez o curso aqui em Brasília? É você? Peruana? Ok, não, está funcionando. Beleza, não, está funcionando, está funcionando. Admiro o seu trabalho, muito obrigado, eu amo o seu, viu? Vamos lá. Aparece? Aparece? Está funcionando, beleza. Ok, ok, eh, aos poucos vai se conectando todo mundo, vamos participando aí, vamos ver se tem algum convite para fazer? Outra volta. Vamos lá, vou fazer algum convite aqui. Ok, nosso amigo Luca Lensi, grande Luca. Vamos lá. Oh gente, hoje é live particular, eh, vamos, hoje vamos balançar uma reseta. Vamos fazer um balançamento de uma reseta, e antes de fazer um balançamento, obviamente, eh, vamos, eh, funcionando bem, ok, ok, todo mundo ligado, conectado, e, eh, vamos fazer, eh, primeiro algumas respostas, ok, eh, respostas sobre, eh, sim, vamos dar algumas respostas de perguntas que foram feitas esta semana, uma em particular, eh, agora, não me lembro porque não tem um nome, SBS24, algo assim, perguntou, tra agentes qual, eh, se não seria giusto, eh, por lo menos nessa temporada, si, que estamos parado e estamos trabalhando com delivery, eh, se não seria giusto, eh, digamos, eh, eh, criamos um sorvete para delivery, que quere de si? Sabemos que, eh, 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 um congeladores de casa, ah, tem uma temperatura bastante fria, diferente, que é daquela que é a temperatura de serviço, eh, eh, de, eh, oi, oi, francine, fran-sin-steine, fran-sin-steine, oi, eh, então, os congeladores de casa, ah, gente, sabemos muito bem, no, que tem uma temperatura de serviço, eh, diferente, que é daquela que normalmente é a nossa temperatura de serviço na nossa vitrine. Sabemos que uma vitrine de sorveteria normalmente está a menos 11, 12, porque o pessoal que coloca menos 14, 15, também. Geralmente, o congelador de casa está em menos 18, 19, até mais baixo. Então, tem, eh, eh, esse senhor nos perguntou como podemos deixar o sorvete mais, eh, mais cremoso naquela temperatura, porque, porque, justamente, no, nós sorvete, sai, da sorveteria, que deveria ficar menos 12, até que fica menos 14, mais ou menos 15, aguenta, no? Ou seja, ainda é um pouco duro mais pra trabalhar. Quando começamos, quando começa a entrar em temperatura agora desde 16, decisivo de 18, 17, 20, aí vira duro como uma pedra, e... E, ehm, sí, Geraldo, vou, vou... vou, vou responder... Geraldo, obrigado, obrigado. Agora, então, é acontecido que um cliente cada vez que pega o services dentro de um congelador, infelizmente te que espera aqueles 10 15 minutos, 15 no mais 10 minutos, pra ele ficar um pouco mais small. Existe uma forma de deixar sorvete mais small? Claro, claro que existe no? Na verdade ci são várias formas a primeira qual é? Aquela que usa indústria, indústria por exemplo trabalha no ar, na quantitagem de overrun, na quantitagem de ar que digamos essa quantitagem de ar trabalhando com alto conteúdo de ar melhoramos a cremosidade de um sorvete e automaticamente mesmo que um sorvete que digamos a nivel de balanzamento se vogliamo poteres anti-congelantes etc. é um sorvete que deveria ser deveria ser servido a menos dose menos tre mesmo assim e ali depois dentro de um congelador de casa não fica tão duro porque porque repito como falei da outra vez o poder anti-congelante por exemplo funciona funciona até certos parametros se aumentamos o overrun por exemplo o ar aumenta a cremosidade especialmente quando começamos a trabalhar com overrun de 60 80 100% automaticamente a cremosidade muda eu se quero manter o sorvete a mesma temperatura de serviço que trabalhava antes não tem como ou trabalhar com o poder anti-congelante ou seja muda toda a escala do poder anti-congelante por exemplo outra forma qual é? visto que a gente trabalha não tem como aumentar o overrun porque trabalha com o metodo discontinuo menos que não temos uma continua eu tenho outro patamar outro mundo mas se trabalha com o metodo discontinuo eu não temo como aumenta o overrun a menos que não começamos a botar dentro do sorvete proteínas como se não se vésse a manhã que contese que temos que aumenta o poder anti-congelante agora o problema qual será também que não podemos aumentar muito esse poder anti-congelante no sentido eu posso fazer um sorvete que fique espatulável você na palavra que colocou esse senhor na pergunta culherável eu falo espatulável que é mais ou menos a mesma coisa que fique espatulável a podemos repito criar um sorvete que fique espatulável a menos 18 menos 19 menos 20 sem problema é só mudar digamos essa proporção de açúcares em função de solido água congelada etc etc e tem como fazer isso agora qual será o problema maior o problema será que o sorvete será da máquina meio molla porque qualquer máquina tem a melhor do mundo é um compresso que tem uma potência e chega um momento que esse compresso não consegue mais congelar água então se o ponto crioscopico da resete para trabalhar a temperatura ainda mais baixa obviamente acontecerá isso que o nosso sorvete será melhor molla mas isso não é um problema depois podemos congelar água depois com ultra congelador ou con con congelador normal isso não será um problema o problema maior qual será que o nosso sorvete se tem uma temperatura de serviço de menos 18 faço um exemplo quando sai da sorvetteria mesmo dentro de um isopor a velocidade de derretimento será bem mais rápida que um sorvete balanceado a menos dose ok então temos que encontrar um compromisso qual será esse compromisso de criar um sorvete que não endureça tanto dentro do freezer do cliente em casa por exemplo a menos 15 menos 16 e ao mesmo tempo que segure melhor a viagem esse é um pouco no esse é um pouco digamos o jogo de cintura que temos que fazer ok vamos rapidinho com algumas algumas perguntas que temos aqui alguém perguntou sobre ultracongelador ultracongelador disse qual é a temperatura ideal menos 35 ou menos 40 por lo menos quanto tempo dentro de um ultracongelador gente depende do que quero fazer com o sorvete depois ou seja se o sorvete depois se irá para diretto para vetrinha às vezes não acontece aquele momento diz oh acabou o cioccolato não está na reserva vamos fazer rapidinho aí faço sorvete coloco no máximo 5 10 minutos no máximo já endurecerá bastante na crosta a gente fala encrosta no ultracongelamento encrosta e ultracongelamento coração encrosta encrosta serve para um sorvete que tem que ir rápido depois para vetrinha se em vez é irei conservar esse sorvete ou seja que colocarei um freezer de conservação para o dia depois colocar na vetrinha aconselho de deixar por lo menos uma meia hora meia hora porque vamos fazer um ultracongelamento ao coração dentro do sorvete ou seja cristalizaremos cristalizaremos digamos criaremos um cristal de gelo mais fino em toda não só uma camada esterna também dentro do sorvete e se o sorvete terá uma estabilidade melhor porque terremos um cristal mais fino em todo seu em todo do sorvete e depois vamos lá boa noite funcionando bem adorrei um buc o brilhado geraldo a manteiga proporciona que gordura vegetal geraldo digamos que não é uma questão de manteiga ou gordura ou gordura é uma questão de estabilização da gordura que quer dizer eu escrevi um artigo em um blog que fala de chimica e de física de sorvete na itália em italiano que fala propriamente dessa coisa agora digamos geraldo que na temperatura de maturação ou seja 4 ou 6 graus centígrados a gente deveria criar um rapporto um rapporto não se fala em português é uma proporção uma proporção de gordura liquida e gordura cristalizada ou seja gordura solida de 1,2 1,3 mais ou menos é isso a cada molécula de gordura liquida temos que ter três moléculas de gordura cristalizada isso porquê porque essa proporção e pois favorecerá favorecerá o aumento de overrun como se faz isso é jogando não é jogando no sentido não vamos brincar coloco manteiga coloco vegetal não vegetal não é isso o problema temos que brincar entre gordura saturada e gordura insaturada digamos que existem também na internet que se encontram são desculpa gente são gráficos que se encontram sobre ponto de cristalização do ponto de fusão e digamos curva de cristalização da gordura através dessas curvas mais ou menos podemos entender repito na temperatura de maturação aqueles 4 6 graus centígrados como criar essa proporção cristalizada ou não cristalizada não é uma tarefa fácil mas digamos mais ou menos dá para fazer agora então Geraldo pessoalmente para mim não existe a gordura perfeita porque normalmente especialmente essas gorduras vegetais tipo palma palma tem alto ponto de fusão e cristalizam demais repito não tem que ser nem de mais cristalizada nem de mais líquida tem gordura vegetais que por exemplo não cristalizam fica até líquida até temperatura de menos 10 menos 11 menos 12 se pegamos girassol a maioria dos frutos secos nozes avelã distaste um pouco menos digamos começa a cristalizar entre menos 9 e menos 10 então repito depende não é se vegetal ou menos de grau de saturação e curva de cristalização de cada gordura ok aliás se quer aumentar o grano eu te falo aumenta as proteínas especialmente a proteína do soro do leite e acabou assunto depois a manteiga no essa já pode usar na vitrine menos 10 na sua RSV reseta ah ou seja e e e e rivandro me conferma aí por favor se quer que a reseta que eu vou fazer a reseta que eu vou fazer quer que eu faça menos 10 obrigada que se chega menos 10 ok chega agora boa noite boa noite Mirko aqui em Brasília é um pouco difícil encontrar creme de leite acima de 30% em Brasília em Brasília eu moro em Brasília tem uma sorveteria encontro a te não não de açúcar de gordura é nada pode ser usada no vulgar sim pode usar é nada sim é que muda obviamente a proporção porque se tem a nata é aquela que tem 40 45% no a te 50% de gordura é só muda Tiago é só muda a proporção eu moro em Brasília tem uma sorveteria em Brasília e incontro sem problema ok qual é a diferença entre a nata e creme de leite é digamos que a nata tem duas formas de fazer o creme de leite no uma é rápida e uma é demorada a nata é aquela mais demorada é por isso tem um teor de gordura mais alto e também tem uma acidez bem mais marcada que o creme de leite normal se fala por centrifugação e outra é aforamento acho ou seja que a gordura vai subindo aos poucos é aquela que é rápida centrifugação e a outra por aforamento ok nós Mirko deveria Leandro Leandro grande Leandro Amorim Mirko deverá responder mas encontro facilmente creme de leite 35% no dia dia é uma superadega sim 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 no sim infelizemente leão leão vamos falar rapidinho porque agora ademais vamos começar no dia non dá certo sustituição paula in que sentido onde posso incontro seu ebook riccardo pregunte un link che é é brava show ibo incontro di 20% devo adattare un balanzamento si si claro aumenterá quantitá c porque espero Ok, então pessoal, visto que já passaram uns 20 minutinhos aqui, vamos lá, agora me perguntaram de fazer menos 10, beleza? Vamos fazer uma... Ok, fala de sustituição de um creme de leite pela nata, porque o sorvete fica duro pelo espessante da nata? Sim, Paula, fica duro, é só mudar o ponto de congelamento do sorvete, gente. Tudo tem solução, só a morte por enquanto não tem solução, gente, mas pelo resto, não, pode ser que não é só pelo espessante também, pode ser verdade que o espessante e pode ser que a gordura da nata é uma gordura mais... um grau alto, um ponto de fusão mais alto, então, ou que aumenta mais a densidade, geralmente se é um ponto de fusão mais alto, então temos essa... como dizer, esse endurecimento do sorvete, mas não é um problema, digamos que podemos mudar o ponto de congelamento, de uma parte endurece, porque, repito, é verdade que há quantidades de espessantes muito altas. Cira a liga neutra que já vai favorecer a liberar mais água e aumenta o ponto de congelamento do sorvete, por exemplo. Ok? Gente, vamos lá, vamos ver como avançar uma reserva, vou levantar, vou subir um segundo, subir, vou acertar nosso quadro. Então, dá para ver, gente? Dá para ver um pouco? Todo mundo está... consegue olhar o quadro? Vamos ver. Um pouco mais cerca, vou colocar. Ok. Então, gente, vamos fazer uma reserva classica, que é aquele fior de latte, no? Alguém chama de bacio de latte, crema de latte, ou se lá o que é de latte. Mas é uma reserva classica da sorveteria italiana, que é esse fior de latte, que praticamente encontramos em qualquer tipo de sorveteria, especialmente na Itália. E depois nos dá várias dúvidas. Porque a gente nunca pensa nisso, mas é um fior de latte, gente. Com uma reserva podemos criar uma reserva, porque fior de latte com pedaço de chocolate, flocos, fior de latte com Nutella, variegado de Nutella, fior de latte com um variegado de caramello, pedaço de chocolate e amendoim, por exemplo. Ou aromatizado, por exemplo, podemos aromatizar, eu faço normalmente aquela que usamos em espanhol, chama de leche merengada, que é um fior de latte aromatizado com canelo e limão, no? Se deixa a canelo e limão toda noite, um dia depois se filtra e se joga na máquina e tem esse sabor a canelo e limão. Ou aqueles que chamam de café branco, é sempre a mesma reserva, gente. Só que aromatizações diferentes, etc., etc. Por que algum gelado dá uma sensação de frio na boca? É uma questão de quantidade de água congelada e de ar, de overrun. Mas agora vamos falar de exemplo. Agora, digamos que normalmente estamos fazendo, como vocês sabem pelo menos quem já deu uma lei no e-book, eu divido o sorvete em 13 famílias diferentes, ok? Obviamente essa é a primeira família, a família mais fácil, é chamada de cremes branco, lembrando que não necessariamente um sorvete que seja de cor branca para fazer parte dessa família, ok? É só chamamos essa família de cremes branco só por uma questão de balançamento. É uma família mais fácil de balançar e digamos que a primeira coisa a fazer quando queremos balançar uma reserva é decidir, a primeira coisa é decidir a temperatura de serviço. Para quem já participou do curso intensivo da gente, gente, esse é um balançamento que fazemos no curso master, ok? É um balançamento um pouco mais completo, como podem ver aqui temos ingredientes, gramas, açúcares, e se querem escrever uma tabela em um pedaço de papel, já ingredientes, gramas, açúcares, lactose, gordura, proteínas, sólidos diferentes, sólidos totais, poder adossante e poder anticongelante, ok? Então, repito, esse balançamento é um pouco mais complicado, e a primeira coisa que temos que nos perguntar, eu falo sempre que praticamente estamos, como se estamos construindo uma casa de zero, ou seja, eu tenho um terreno vazio e quero construir uma casa. O que quer dizer isso? Como quero? Um andar, dois andares, três andares? A sala de estar que era naquele lugar, com a janela formada daquele jeito, que era a cozinha americana? Estou fazendo um exemplo, então, quando construímos a nossa receita de temperatura, queremos trabalhar. Gente, eu repetirei isso, vou repetir isso, não sei quanto, centenas de vezes, não existe uma receita para todas as sorveterias do mundo. Por quê? Porque depende de muitas coisas. A primeira coisa é, a que temperatura você trabalha? É, por exemplo, aqui, nosso amigo, vamos ver, vamos ver nosso amigo, bom, não me lembro aqui, não consigo encontrar a pergunta, mas dizemos, meu considerado não chega menos de menos dez, ok? Então, direi que fazer uma receita no máximo a menos dez, posso fazer a menos nove, a menos oito. Dizemos, oh, no, eu quero trabalhar a menos doze, a menos catorze, então depende da temperatura do serviço. Então, vamos fazer uma receita para trabalhar a menos dez graus centígrados, ok? Agora, baseado, uma vez que eu escolho essa temperatura, comecei com a minha receita, digamos, eu vou fazer um passo passo, não temos muito tempo, temos uma hora, mais ou menos de uma hora, e vou fazer um passo passo explicando qual é o passo passo, depois rapidamente vou responder as suas perguntas. Ok, o primeiro passo, especialmente um fior de late, no? Visto que normalmente se era um pistachio, um chocolate, a primeira coisa eu colocava um sabor, e escolhia intensidade de sabor. Nesse caso, sendo um fior de late, não temos um sabor para escolher, porque um sabor qual é? Um leite, por isso chamamos de fior de late. Então, eu colocarei aqui, leite, vamos usar leite integral, esse líquido, não o leite em pó, é? Um leite integral líquido, normal, é? Que pode ser o UHT, o fresco, esse leite fresco que dura cinco ou seis dias, no máximo, dentro da geladeira, ou UHT, mais integral, é? Não desnatado, não em pó, etc. Ok? Agora, quanto? Se começa sempre por seiscentas gramas, ok? Eu colocarei seiscentas gramas de leite integral. Uma vez decidido isso, calculo os valores nutricionais do leite, de seiscentas gramas de leite integral. Mediamente, depois cada um tem uma pequenas diferenças, mas mediamente, como podem ver, aqui temos uma coluna para lactose e uma coluna para açúcares. É verdade que a lactose é um açúcar, não? Mas a gente usa uma coluna só para ela, por quê? Porque alta quantidade de lactose pode virar, recristalizar e pode dar um problema no sorvete. Por isso, eu tenho duas colunas. Então, calcularemos a lactose como um açúcares, mas ela entrará na coluna dela, ok? Então, agora, colocarei açúcares nada, seiscentas gramas de leite, normalmente, digamos, mediamente, o leite tem um cinco porcento de lactose. O que quer dizer? Que em seiscentas gramas tem um trenta gramas de lactose, cinco porcento. Gordura, mediamente, mediamente, repito, cada um depois terá pequenas diferenças, mas mediamente um três e meio porcento, o que quer dizer? 21 gramas de gordura e 21 gramas de proteína, porque mediamente também as proteínas são os três e meio porcento. Depois tem aquele que tem o três e dois, o três e três, o três, o três e seis, etc. Mas, mediamente, é assim, ok? Agora, depois temos uma coluna de solidos diferenças. O que são os solidos diferenças? Obviamente, tudo que não seja açúcares, lactose, gordura ou proteínas. Por exemplo, um sal minerário é um solido diferente. Uma fibra é um solido diferente. Um ácido pode ser um solido diferente. Ok? Agora, digamos que o leite, sim, tem uma pequena quantidade de sais minerais, que, sim, influenta bem o ponto greoscópico da Reseta, mas nesse caso eu não vou calcular nada. Ok? Como se não tivesse nada. Agora, sólidos totais, obviamente, o que é? A somma de tudo que temos antes. Ou seja, 30 mais 21 mais 21, 72 gramas de sólidos totais. Depois, pó de pac, ou seja, poder adoçante e poder anticongelante. Temos poder adoçante e poder anticongelante? Sim, claro. Por quê? Porque temos um açúcar. Ok? Nesse caso, lembrando que, digamos, monosaccharideiros, tudo tem o mesmo poder anticongelante. O que muda é, depois, entre um açúcar e outro, o poder adoçante. Por exemplo, a lactose, aquele é o açúcar que menos doce, menos poder adoçante tem. Quanto tem? O 16% do peso dele. Ou seja, 30 multiplicado desse 6%, temos 5 pontos, não são gramas, hein? São pontos de poder adoçante. E o poder anticongelante é igual ao peso dele. Ou seja, 30 gramas de lactose é um açúcarideo. Então tem 30 pontos de poder anticongelante. Beleza? Agora, uma vez que coloquei, nesse caso, repito, além da quantidade normal de leite, que é um sabor também, porque esse é um sabor a leite, vamos, começamos pelos objetivos. Ok? Lembrando que as resetas, gente, não se faz nunca. Nunca fazemos as resetas assim. Vamos tentar, colocamos um pouco disso, colocamos um pouco do outro, vamos ver o que acontece. Se não, porque se não, para fazer uma reseta demoraria meia hora. Ok? A reseta se faz por objetivos. Ok? Qual é o nosso objetivo? Teremos como primeiro objetivo colocar quantidades de gordura. Segundo objetivo as proteínas. Nosso terceiro objetivo será colocar o poder anticongelante. e, depois, sólidos totales e, por último, temos cinco objetivos. E, por último, colocaremos o poder adossante. Ok? Esse será o nosso passo a passo. Queremos fazer, até chegar a completar a nossa reseta. O primeiro objetivo é a gordura. Digamos que podemos trabalhar 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 120, até 140 gramas de gordura. Normalmente, a gente trabalha entre um 5 e um 12%, com um parametro medio de um 9% de gordura. E, claro, é que, mediamente, pessoalmente, o costo de trabalhar a 90 gramas de gordura por chilo. Ou seja, esse será o meu objetivo. O meu objetivo será colocar 90, repito, é uma tesoura e vai de 50 até 60 gramas de gordura. À vezes, se posso até passar de 60 gramas de gordura, não será um problema, gente. E só depois, se sabe um pouco como se comportará o seu bicho. Mediamente, colocaremos 90 gramas, que é uma quantidade média que normalmente eu trabalho. Agora, temos 21. Quero chegar a 90, me falta 69. 69, 60, 70, sim. 69, ok? Me falta 69 gramas de gordura para chegar a 90 gramas totales, ok? Agora, como podemos colocar essa gordura de várias formas? Digamos que, a tradição do gelato italiano fala que se usa o creme de leite. E nesse caso, é o mais aconsejado por quê? Porque o creme de leite, além de gordura, que é gordura láctea, me dará o sabor também. Não é só o leite, também o creme de leite ajudará para o sabor. Mas na verdade, eu poderia usar manteiga, poderia usar óleo de coco, poderia usar outro tipo de gordura. Mas nesse caso é específico. Vou usar o creme de leite ao 35% de gordura. Creme de leite, 35%. Que que ela dizia 35%? Cada 100 gramas desse produto temos 35 gramas de gordura. Então, para encontrar quanto creme de leite, a pergunta agora qual é? Para colocar 69 gramas de gordura, quanto creme de leite tem que colocar nessa reseta? Fácil. Direita e esquerda divido pela porcentagem. 69 dividido por 35%, que é o teor de gordura do creme de leite. Olha, sem fazer muitos cálculos, dá mais ou menos 200 gramas. Ok? Dará 196, 196. Se não tem o calculador agora, mais ou menos é isso. Ok? Não é um grama a mais ou um grama a menos depois que me muda uma reseta. Uma vez encontrado a quantidade de creme de leite, vou desenvolvendo os valores nutricionais do creme de leite. O que quer dizer? O creme de leite tem açúcar, sim, lactose quanta? 3% mediamente, são 6 gramas de lactose, tem 3% de lactose e 3% de proteínas. Ou seja, 6 gramas de proteínas. Sólidos diferentes não temos. Sólidos totais, obviamente, se suma 75 ou 81. Aqui temos depois poder adoçante, o 16% de 6 é praticamente 1. E poder anticongelante, 6. Ok? A esse ponto seguimos com o nosso segundo. Ou seja, já temos o primeiro objetivo, passamos ao nosso segundo objetivo, que é colocar quantidades de proteínas nesse sorvete. Eu estou criando uma reseta com metodo diretto, não metodo indiretto. Ou seja, depois achesaremos tudo e jogaremos tudo dentro da produtora. Agora, quero saber qual é a nossa tesora de proteína. Normalmente entre 3 e 6%, entre 30 e 60 gramas de proteínas. Mediamente, eu trabalho a 4,5%. Especialmente se estou fazendo esse tipo de reseta. Resetas com metodo direto. Metodo indiretto, digamos, com base, trabalho a uma quantidade de proteínas um pouco mais baixa. Porque as proteínas passaram pela fase de maturação. Nesse caso, não. Visto que pulava a fase de maturação, aumentava um pouco a quantidade de proteínas. 21, 26, me faltam 18. Ok? Para chegar a 45, me faltam 18. Pra, digamos, colocaremos lecinho um pouco desnatado, que normalmente é, digamos, a fonte de proteínas que a gente usa no nosso mundo. Quanto? Quanto? Igual. Quantas proteínas tem dentro do lecinho desnatado? O lecinho, na sua composição, tem 35% de proteínas. Então, para saber quantas proteínas... Quanto lecinho tem que colocar para ter 18 gramas de proteínas puras, é só fazer 18 dividido. Porque da direita à esquerda busco o valor, no? Na direita da tabela busco o valor, a sua esquerda se divide pela porcentagem. 18 dividido, 35%, mais ou menos dará um 52, 53 porém. Então, temos 53 gramas de lecinho um pouco desnatado. Ok? Agora, 53 gramas, uma vez encontrado a quantidade, desenvolvo os valores nutricionais. Como? Tenho que olhar... Então, açúcar tem, sim, mais lactose. Quanto? 52% do peso dela, que mais ou menos dará 27. Eu coloco 27. Pode ser um grama a mais, um grama a menos. Repito, gente, não é um problema. Depois, a gordura, 1% é 0,5. Coloco 0. Proteínas já calculamos, só os diferenciamos. Temo, sim, 1,8%, então dá 4, mais ou menos, 4 grama de solidos diferenci. Solidos totales, 31, 41, 49. Agora, podipack, sim. Por quê? Porque tem lactose, que é um açúcar, e muda se cê o dose, que é o poder anticongelante. O dose, repito, é o desse 6% do peso dela mais ou menos como esse, é 5. É só fazer 26 multiplicado desse 6%, é? E depois, o poder anticongelante, 26. Por quê? Porque é um desaccarideo. O mesmo poder anticongelante do peso, 1 a 1, como a saccarosa. Então, o primeiro objetivo alcançado, o segundo objetivo alcançado passa ao terceiro objetivo. O terceiro objetivo é o poder anticongelante, ou seja, temos uma escala para seguir os poderes anticongelantes, que, repito, funcionam até que ficamos em determinados parametros, especialmente as quantidades de água para congelar, e overrun. Porque se começamos a trabalhar com overrun de 60, 70, 80, 100%, o poder anticongelante muda, muda bastante. Ok? Pero, digamos, suponemos de trabalhar, como vamos trabalhar agora, com um sorvete normal, que tem mais ou menos um 30% de ar, de overrun. digamos que para trabalhar menos 10, temos que ficar mais ou menos entre 220 e 240 pontos, que são pontos de poder anticongelante. Um valor médio é de 230, ok? Então, esse será o meu objetivo, chegar a 230 pontos de poder anticongelante. Vamos ver, temos já 56 e 63. Então, me faltam 163, me faltam 167, ok? Me faltam 167 pontos de poder anticongelante para chegar nesse total, ok? Repito, 57 mais 6, 63, 230 menos 63, me dará 167, ok? Agora, como podemos colocar esses 167 pontos de poder anticongelante? Obviamente, através de açúcares, no? Que tipo de açúcares? Eu poderia colocar só sacarose, por exemplo, ok? Mas depois o risco será que tenha um sorvete bastante doce. Será doce ainda ficar na nossa tesoura? Olha, mesmo se eu colocasse só sacarose nesse sorvete, 167 mais 10, 76, 78, será um fior de latte bastante doce, mas ainda se funcionaria. Normalmente, eu não gosto de aumentar, digamos, chegar no limite, especialmente no fior de latte. Então, eu vou fazer o quê? Desses 167 pontos de poder anticongelante que me faltam, colocarei mais ou menos uns 40 pontos através da dextrosi e 127 pontos através da sacarose. Agora, então, dextrosi, sacarose. Agora, para saber quantas gramma de dextrosi temos que colocar nessa reserva, é fácil. 40 pontos de poder anticongelante que faremos colocar, poder anticongelante da dextrosi, 190% do peso dela ou 1,9 vezes do peso dela. Então, mais ou menos como funciona, 40 dividido 1,9 ou 190%. Automaticamente, encontraremos quantidades de dextrosi que temos que colocar nessa reserva para ter esse poder anticongelante. Ok? Então, 40 dividido 1,9 dá mais ou menos 22. Repito, não é um gramma a mais ou um gramma a menos, gente, que muda a resete. Agora, é um açúcar, sim, 22 gramas de açúcar. Aqui, colocaremos sólidos totais 22, poder adossar-se o 75% do peso dela, mais ou menos 15, mais 1,5, 16, 17. Pronto, coloco 17. Agora, sacarose é fácil, porque a sacarose, o peso da sacarose é igual ao seu poder anticongelante. Então, uma vez decidido quanto poder anticongelante quero colocar através da saccarose, é só colocar 126 gramas de sacarose, que é 126 de açúcar, nada, sólidos totais 126, poder adossar-se 126, ok? Então, atingi ao meu terceiro objetivo. Agora, passamos ao meu quarto objetivo. Qual é o quarto objetivo? os sólidos totais. Digamos que um creme branco se trabalha entre 380 e 430 gramas de sólidos, ok? Isso é... Não é uma regra... Gente, não existe regra fixa no sorvete. São regra que eu uso... Por quê? Porque quero atingir um determinado tipo de sorvete... Com menos água... Tem gente que faz o... O scufior de lata com 35% de sólido, 36%. Eu não. Eu gosto de trabalhar com um sólido mais alto para ter um sorvete mais quente na boca. Menos água congelada, menos gelo, menos frio, ok? Agora... Então... Vamos lá... Digamos que mais ou menos trabalharemos a 400 gramas. Vamos ver a quanto chegamos, eh? 400 gramas. Vamos ver... 172, 153, 193, 202, 224, 324, 344, 351 gramas temos, ok? Digamos que por lo menos... Visto que temos que ficar em uma tesoura de sólidos que vai entre 380 e 430 gramas, me faltam por lo menos 40 gramas, por lo menos. Digamos que eu colocarei 40 gramas, di que? Maltodestrini, ok? Mi faltam 40 gramas de sólido, coloco 40 gramas de maltodestrini. Agora, maltodestrini, ok? É uma mistura de carboidrato simples e complexa. Na sua composição, maltodestrini, tê e açúcar, sim, tem uma pequena quantidade de textrosi e uma moderada quantidade de maltose. Vou por praticidade, però, para evitar calcular os inúteis, porque aqui mudará muito pouco. Eu vou calcular a maltodestrini tudo como se fosse um solido diferencio, ou seja, um carboidrato complexo, não um super-sinto, ok? Então, repito, por praticidade. Aqui, não calcularé nada, calcularé 40 gramas de sólido diferencio, não calcularé nem o poder adossar-se nem o poder anti-congelar-se de lá. Porque, repito, é tão baixo esse poder adossar-se, esse poder anti-congelar-se, que é inútil fazer cálculos tão pequenos, ok? Agora, temos 1, 2, 3, 4, me falta o último, o poder adossar-se. O poder adossar-se quanto é aqui? Normalmente, eu trabalho entre 150 e 180 pontos de poder adossar-se. Repito, se a gente tivesse colocado só saccharose, dava, mesmo assim dava, mas não gosto de chegar no limite, especialmente quando aumentamos os sólidos, mais sólidos, menos água, digamos, menos frio, menos frio, mais sensação de dulzor teremos na boca, ok? Agora, vamos ver, temos 126, 36, 44, 49, 50, 55, ok? Temos 155 pontos de poder adossar-se, ou seja, para mim é perfeito, agora sim, não tem que mudar nada nessa reserva, uma vez atingido todo o mesmo objetivo, falta só colocar a liga neutra. A liga neutra, a quantidade, dependerá de que? De onde compramos essa liga neutra. Tem liga neutra a 3 gramas por chilo, a 5, a 8, a 10. Se passa de 10, não é mais uma liga neutra, vira uma base, ok? Porque já a 10 tem bastante dextrose, eh? Então, suponemos que temos uma liga para creme de 5 gramas por chilo, essa se calcula mais ou menos, é um sólido diferente. Aqui está um pouco bagunçado, eh, gente? Mas se seguiram um passo a passo, porque é pequeno o meu quadro. Ok? Liga neutra e por último, por último devemos fazer o quê? Checar que estamos, que nossa coluna de gramas está em 1 kg. Gente, todo esse calculo que fizemos até agora, é baseado em 1 kg de reseta. É. Então, se isso não está em 1 kg, aqui está tudo errado. Então, como fazemos? Vamos ver. Temos o quê? 800, 853, mais 22, 875, 975, 995, 1.002, 1.042, 1.047. Temos 47 gramas, temos 47 gramas a mais de 1.000. Então, temos que tirar 47 gramas da reseta. De onde tiramos os 47 gramas do leite? Ou seja, o nosso leite vira 553 gramas. Agora, Mirko, mas aqui mudou algo aqui dentro. Gente, 47 gramas de leite, a gente tirou o quê? 2 gramas de lactose, 1,5 gramas de gordura, 1,5 gramas de proteína, 4 gramas, 5 gramas de sólidos totais, 1,5 gramas de leite, 1,5 gramas de poter adossar, e 2,5 gramas de poter adossar. Ou seja, nada. Ok? Não se faz calcão de leite, senão aqui viramos 2, atrás do número. Ok? Então, nossa reseta de 1 fior de latte a menos de 10 gramas de centígrado será a seguinte, leite integral, leite liquida, 553 gramas, treme de leite, 200 gramas, leite em pó desnatado, 53 gramas, dextrose, 22, saccharose, 127, maltodestrine, 40, liga neutra, 5 gramas. Ok? Essa é, digamos, rápido ou rapidamente, repito, não temos muito tempo à disposição, mas isso é como se cria uma reseta, digamos, um balanceamento de uma reseta, de um creme branco, repito, depois a gente divide o serviço em 13 famílias, e cada família tem suas, seu scapulo, muda um pouco por cada família. Ok? Então, espero que todo mundo tenha aprendido algo, e posso entrar outra vez, e vamos ver, vamos responder algumas perguntas. Ok? Agora, vamos ver, vamos ver, porque, claro, durante, mentre fazia a, mentre fazia, como se fala, a reseta, não tinha como, responder as perguntas. Vamos ver, aqui que temos, ehm, os 0,5 são açúcares, gordura, lactose e proteínas sólidos? Não, bom, a Geo, já te respondi, os 5 são objetivos, a gente não, eu, pessoalmente, não trabalho em porcentagem de açúcares, ehm, hoje em dia, não tem mais sentidos, no? Trabalhamos, eh, o Leandro, obviamente, o Leandro já fez o curso, e já te respondeu, no? Gordura proteína, poder anti congelantes, solito so daí, se poder adossar, ok? Eh, gordura tem pacque negativo, Leandro, ehm, Leonardo Brescia, Leonardo, no, no, no existe pacque negativo, eh, se escuta o meu professor, de chimica, ehm, nosso amigo, Diego Celotto, eh, ci diria, que pra, ehm, ammettir, que existe o pacque negativo, é como ammettir, que existe o antimateria, eh, e coisa que não existe, obviamente, antimateria, a menos que não fazemos um buraco negro. Eh, não existe o pacque negativo, eh, que, que contese, que algum tipo de cultura, eh, especialmente essa cultura, com alto ponto de fusão, devido a sua alto, eh, sua alta capacidade de cristalização em baixa temperaturas, endurece um pouco o sorvete, mas não tem, não existe o pacque negativo, esqueça essa palavra, por favor, porque, repito, em química, em física, mas que em química, seria como ammettir que existe, eh, eh, o antimateria, ok? coisa que não existe. Eh, depois, acenso, uma informação adicional, esse objetivo, nesse ordem, é para a família, tu escreve esse braço, ah, beleza, o Leandro, está me ajudando, grande Leandro, eh, dextrose ou açúcar, que se pode usar, ok, dextrose ou açúcar invertido, te o mesmo, pacca de 190%, eh, já me fizeram essa pergunta, esta semana, e acho que vai sair, um, pequeno vídeo, sobre essa coisa, no, no, gente, agora, ehm, dextrose, é um açúcar em pó, ok, é puro, eh, existe a dextrose, monotidratada, que tem uma, pequena porcentagem de água, no 8%, então, temos que tirar essa pequena porcentagem de água, então, a dextrose é um monosacarideo, é um açúcar puro, açúcar invertido, é um xarope de açúcar, ou seja, na sua composição, tem água, se eu peso, oh, ehm, vou escrever aqui no quadro, ehm, vou explicar aqui no quadro, gente, vamos ver, vou explicar aqui no quadro, agora, cem gramas de açúcar invertido, cem gramas, tem, setenta gramas de açúcares, e trenta gramas de água, ok, o que é que dá poder anticongelante? Isso. Então, o poder anticongelante do açúcar invertido, é baseado no tipo, e na quantidade de açúcares que tem em sua composição. o que quer dizer isso? setenta, ok, formado, metade, ou seja, trinta e cinco gramas, são frutose, trinta e cinco gramas, são, eh, glucose, glicose, dextrose, chamar como quiser, que a molecula é a mesma. Ok? Agora, que poder anticongelante tem? São dois monosaccharideus, tem o mesmo poder anticongelante, então podemos calcular tudo em cima de setenta. Se fosse, se esses dois fossem dois açúcares, um monosaccharideus e um disaccharideus, e a gente tem que calcular separadamente, mas visto que são dois monosaccharideus, podemos calcular setenta, multiplicando o 1,9, que é o poder anticongelante dos monosaccharideus, dá o que? setenta mais sete por nove, meia treis, igual a cento e trenta treis. Isso, como é o nome fiato, é o poder anticongelante do açúcares invertido. Quando, repito, o poder anticongelante do, da dextrosi, é cento e noventa. Ok? Por que? Porque é pura. Isso não é puro. Quem calcula cento e 90? É errado gente. Não tem como. É chimica, ok? Não estou inventando nada. São números, calculos e chimica. Então, dextrosi e açúcares invertido, não tem, obviamente, o mesmo poder anticongelante. E, obviamente, aquele poder adossanci, também, que atribua açúcares invertido, que é um poder adossanci, de cento e trenta, é errado. Também. Ok? Ehm... Beleza. Seguimos. Por que? Porque calculan insíma da parte secca. Se eu calculo insíma da parte secca, tudo bem. Essa parte secca. Essa parte secca. Se eu pego só essa parte, essa tem um poder anticongelante, de cento e noventa, e um poder adossanci, mais ou menos, meio assim, de cento e trenta. Ok? Mas visto que eu, quando peso na balança a parte secca, tem também a parte liquida. Temo que faça esse calculo. Vamos lá. Você pode disponibilizar uma ampela de composição dos produtos com a porcentagem de açúcar, lactose e cultura. E leão leão. Olha, hoje em dia é... é incontra na internet. E depois, por exemplo, o Leci, você usará... você usará um... video diretta messo em pausa? Que aconteceu? Espera que... Esci? Acabou a diretta no... Que aconteceu aqui? Só um segundo, hein gente. Por favor que... A diretta do Instagram acabou, não sei porquê, acabou sozinha. Vou abrir outra vez. E gente... Acabou a diretta do Instagram sozinha, não sei porquê. Acho que dura uma hora. agora... bom... então... que era? Quem fez? Leão. Ademais, você... quando compra o leite, o chocolate, todas essas coisas... você tem... tem as características nutricionais, no? Na... na... como se fala? Na... 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 na etiqueta nutricional. Agora... algumas vezes, por exemplo, eu entendo que... se lá... dizes... eu quero fazer um sorvete com um biscoito Oreo. Joga assim. aí está escrito... açúcar ou carboidrato... 20... 20 gramas... 20 por cento. Que açúcar é? Que tipo de carboidrato? Bom... aqui entramos em uma fase um pouco mais complicada, porque temos que entender um pouco como funciona esse mundo de carboidrato, açúcar, etc. Ok? Depois... porquê você não usa glicose no lugar da malto? e lá... não tem um porquê... digamos... a malto destrini é... digamos... repito... são misturas... também a glucosa é a mesma coisa, são misturas de carboidrato simples e complexos. A malto destrini, é aquela que menos me influi depois nos poderes anticongelantes. Se tenho que usar a glucosa, tenho que decidir isso antes, como para aumentar os sólidos, que é a função dela, e automaticamente aquela proporção que eu fiz, a malto destrini, tem que mudar um pouco ela, já não começo, porque senão depois tem que recalcular tudo novamente. Mas... podemos usar a glucosa tranquillamente. Repito... eu gosto de usar a malto destrini, porque ao final o que muda entre uma e outra é só... as porcentagens de... polisaccharideus, oligosaccharideus, monosaccharideus e disaccharideus. Mas é tudo do mesmo, vem tudo da mesma raiz. Ok? Mudam muito e... ademais, repito, a malto destrini me incomoda menos ao momento dos cálculos. beleza? deixa ver... espera que... ai gente... pronto... então vamos... podemos usar a inulina aí? acho desnecessário no sentido que a inulina é um preço caro, se usa também... é esse o caso que se usa, não poderia ter colocado 40 gramas de inulina, é cara, a inulina, o problema da inulina é cara, aliás, digamos que a inulina não se creme, eu uso somente quando quero sostituir parte da gordura, ou seja, trabalhando com menos gordura e colocando inulina, a inulina não se creme, especialmente a testurizante, é normal, digamos menos, mas a testurizante faz bem esse trabalho, se usa pra... 30, 40, até 50 gramas de gordura e sostituímos com essa inulina. assim que temos é... no? digamos é... deixa o sorveço cremoso, e até mais quente que... eu já fiz essas provas, quem fez o curso ano passado, o Master se está... aqui se lembrará da prova que fizemos, no? sostituindo parte da gordura com inulina, se esturizante sai um sorveço bem mais quente na boca. Ok? Depois... Quais gelato... você faz maturação de gordura, se for fazer maturação, tem que diminuir as proteínas, um outro destino, modifica o visual do gelato, de creme, por exemplo, em alta quantidade. Agora, Giuliano, normalmente eu não gosto de trabalhar com maturação, é uma questão minha pessoal, porque, repito, uma gordura base, ou seja, é aquele método indiretto, calda base e depois costruir a receita. é como ter um terreno com uma casa já melhor construída, e depois temos que agitar essa casa. Quando eu quero minha casa como eu quero, é um pouco isso o conceito. mas quando trabalho, quando trabalho com tanta base, tem que diminuir, diminuímos as proteínas, sim, um pouco, porque, porque, repito, quando você trabalha com método direto, não tem maturação, ok? e não tem, sim, maturação das proteínas, tratação das proteínas, etc. a maturação das proteínas, a maturação das proteínas, modifica o visual do gelado, do creme, maturação das proteínas, glucose, todos, modifica, dá esse brilho, um pouco, pessoalmente eu não gosto, nos cremes, é difícil que faça isso, mas não sorvê, dá esse brilho em si, essa, essa, é uma coisa brilhosa que, podemos, digamos, um pouco, tirar através do uso, de ligas neutra, com, por exemplo, com tabostime de celulose, essas coisas, ok? Lucinage, Mirko, nesse exemplo, temos um padrão de miligramas, para o balançamento, quando usamos uma base pronta, qual é o valor padrão? Base pronta, essa liquida, Lucinage, isso depende da sua base, no, depende de que objetivo, repito gente, não existe uma reseta única, ou seja, se a minha base é pobre de gordura, por exemplo, normalmente quando eu trabalho com calda base, eu faço uma base, que não tenha, que chega mais ou menos, um 5% de gordura, ok? Eu uso ela mais ou menos, mediamente, 800 g por kilo, repito, eu poderia fazer uma base, com mais gordura, com mais solidos, por exemplo, eu já fiz base ao 70% de sólidos, que se usa a 400 g por kilo, para economizar espaço e tempo, por exemplo, tem várias formas de trabalho, é gente? Ok, por mais aulas assim, muito obrigado, Nilce, tem açúcar invertido que tem saccharose, isso deve ser observado, é, Paula, tem, tem, se esse açúcar é invertido feito em casa, porque, açúcar invertido, vendido industrialmente, é 100% invertido, agora, açúcar invertido feito em casa, não podemos saber se tem uma inversão total do açúcar, agora, essa porcentagem de saccharose, não podemos saber quanto é, então, calcularemos normalmente, depois, obviamente, na reseta, quando vou fazer minha reseta, se vejo que o sorvete será um pouco duro no balançamento, isso, a vez depois, muda um pouco o balançamento. Ok? No sorvete de frutas, o pac você calcula pela saccharose ou a frutose? O pac que dá frutas? Não, eu calculo o pac da fruta como se fossem dois monosaccharideus, digamos a fruta, sabemos que é, não sempre é só frutose, praticamente nunca é só frutose, é sempre frutose e dextrose, algumas vezes é frutose, saccharose e dextrose, então, é um pouco assim, é um pouco, não, vai um pouco, mas eu calculo o poder anticongelante da fruta como se fossem monosaccharideus. ou que posso usar no lugar da dextrose, açúcar invertido, repito, depois estará que muda o escalculo, é, obviamente, ou, nesse caso em particular, repito, a gente poderia ter usado só saccharose, só que o problema depois é um sorvete um pouco doce, ou fazer glucose saccharose, é, é, me servem os sorvete menos doce, e ao mesmo tempo consigo que a glucose a 38D, ademais, é, que tem um poder anticongelante um pouco mais alto, podemos fazer, girar uma maltodestrina, praticamente, girar uma maltodestrina, dirá uma dextrose, usamos uma glucose a 38D, e aí conseguimos dar um jeito, é sempre uma questão de balançamento depois, gente. excelente live, obrigado, qual é o pac para fazer os sorvete menos, os sorvete, os sorvete, os sorvete, eh, trabalhando com uma média de sorvete, porque, repito, o poder anticongelante é, funciona até que ficamos em determinados parametros, é só quero dizer que o nosso sorvete é que fica mais ou menos entre um 30, e um 35% de solidos, é, se passamos dessa, se, quantidades de solidos muda também o poder anticongelante. é, é, menos 14, Marcos, é, é, 300, 320, mais 30, entre 330 e 350, ok? para sorvete, eh, não creme, sorvete, disfruta com essa caratteristica, de solito essa quantidade de água. tem dificuldade de achar para comprar dextrose, é, repito, Nilce, pode usar a glucose, é um pouco, que seja uma 38 de equidado, é, porque, é, é, digamos que pode, pode fazer, é, é uma questão de balançamento, é, Dino Youtube, uma planilha sua, de sério de calculo de balançamento, posso compre essa planilha? Ele falou, não, estamos disponibilizando aqui há um tempo, uma planilha melhor que aquela, estamos trabalhando, deve demorar ainda, dois meses, e vamos disponibilizando. A cada, sempre, um pouco, não, não sei bem, tem uma outra forma, de dizer, eu uso da inulina, é, 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 ou a polidextrose, é, são carboidratos, complexos, que podem, sustituir, ok? Ah, qual é a diferença do neutro, qual é a neutro? Nenhuma, eu chamo de neutro, porque nós três chamamos de neutro, Deborah, mas é a mesma coisa, ok? como termina, que se, que é a que se, aí, a parte pratica, a que se, eh, a reseta, eh, misturamos toda a parte solida, de um lado, no? Parte líquida de outro, a que se, mais ou menos, 45, 50 graus, botamos a parte solida dentro, misturamos bem, chegamos, 35 graus, e depois jogamos na máquina, para só ver, fazer um sorbet detox, precisa usar algum tipo de açúcar, eh, Luciane Cabrera, e aconselho, uma página, é um italiano, se chama, ai, Bessanini, é um químico muito famoso na Itália, que escreveu, eh, vários livros, e, dá muitas informações, eh, sobre essas coisas, Dario Bessanini, ó, Dario Bessanini, ó, buscali no Youtube, não existe um produto detox, ok? Eh, não dá para explicar agora, repito, entra na página do Dario Bessanini, escreveu vários livros, é uma pessoa muito famosa, muito competente, tem um vídeo no Youtube, dele, que fala sobre a mentira do produto detox, então, por favor, entra aí dentro, e, ehm, assiste, mesmo que em italiano dá para entender, assiste a esse, essa, esse vídeo dele, que é muito interessante, ele fala, muitas coisas que falam, por aí, marketing, etc., que não tem nada a ver, depois com a verdade, ok? ehm, 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 nada, un abraço, ehm, ehm, Valeria, Valeria Pastorizou, ou já sei, Valeria José Pastorizou, ou abacaci, ehm, non faça isso, no, se no virou a papo, ehm, ehm, ah, o livro sobre sorvecci, é o, Marcello, é o livro do, Luca Lezzi, é o, sorvecci resistível, ehm, aliás, eu tenho aqui, gente, eu, tenho vários livros aqui, em italiano, em inglês, em português, o Luca, ovviamente foi tão gentil, que me mandou uma copia, do livro dele, aqui ó, vou mostrar que, eh, é, tá tudo, tá tudo, aqui ó, o livro do Luca, gelato, irresistível, eh, em português, Luca Lezzi, busca, acho no Amazon, ok, gelato irresistível, é esse, ok, em português, gente, um abraço, é, é, nada, obrigado, outra vez, nos vemos na próxima live, próxima quarta-feira, é, vai a, é, podem ir fazendo, é, perguntas já durante a semana, assim, já preparamos as respostas, pra, é, é, próxima semana, ok? oh, beijo a todo mundo, eh, faça um vídeo falando de bibliografia, beleza, Tiago, próxima semana, vamos falar sobre, eh, vamos falar sobre, eh, bibliografia, livros que falam de sorvete, infelizmente, em português, não tem muita coisa, é muita coisa em inglês e italiano, em espanhol também, eh, tem um bom livro espanhol, muito bom, então gente, até a próxima semana!